Trabalhar desde muito cedo aos 10, 12 anos. Para muitas famílias não é questão de escolha, e sim de necessidade. Além de perder a infância, muitos desses jovens trabalhadores acabam ainda sem os direitos previdenciários. Mas um esforço conjunto, uma integração entre as instâncias do Ministério Público Federal tem mudado isso. Uma decisão da Justiça reconheceu o tempo de serviço exercido por menores. Com toda a serenidade, Dona Celita coloca a casa em ordem. Lava roupa, limpa o chão. Durante 48 anos, todas essas funções eram feitas nas casas de outras pessoas. Eu comecei a trabalhar com 12 anos, para ajudar a minha família, que a gente precisava. E eu comecei como babá, cuidava de criança, depois fui indo a outros serviços leves. Passei a fazer limpeza, cozinhar, de acordo com a minha idade. Ela precisou trabalhar até os 60 anos para conseguir a aposentadoria. Mas o Ministério Público Federal conseguiu que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região reconhecesse o tempo de trabalho exercido por menores para a Previdência Social. Isso ocorreu depois que a Justiça Federal do Rio Grande do Sul negou o pedido ajuizado pela Procuradora da República, Ana Paula Carvalho de Medeiros. É evitar a dupla punição desses menores que já tiveram que trabalhar durante a infância, perdendo de estar brincando, perdendo lazer, educação. E eles são duplamente punidos na medida em que depois o Estado não reconhece esse tempo como tempo de serviço. Depois de recorrer ao TRF-4, Ana Paula passou a contatar os procuradores regionais da República que atuariam no processo. Entre discussões do mérito e debates jurídicos, foram realizadas nove sessões de julgamento no tribunal. Cinco procuradores regionais da República se mobilizaram até que em 9 de abril deste ano o TRF-4 acatou o pedido. Para além da relevância do caso em si, que tem uma repercussão de efeitos nacionais, esse caso também revela a importância da atuação integrada entre o Ministério Público das diferentes instâncias, com articulação entre quem propôs a ação, quem propôs o recurso em relação à sentença e quem está sustentando a relevância desse recurso. A decisão é válida para todo o país, mas o Instituto Nacional da Seguridade Social já entrou com recursos no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal. Agora a ideia é manter o diálogo e a integração entre as instâncias do MPF, também com os subprocuradores gerais da República que atuarão no caso. O Ministério Público Federal se reconhece como um advogado da sociedade e o que a gente verificou neste caso concreto é que nós todos trabalhamos como um grande escritório de advocacia em defesa de um interesse especialmente relevante. E agora esta ação que está pendente, essa decisão que está pendente de um recurso especial e extraordinário no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal será lá acompanhada por outros membros do Ministério Público Federal que serão por nós acionados para dar uma atenção diferenciada para esse caso, que realmente merece essa atenção específica, porque é um caso de grande relevância social. A decisão é uma nova esperança de justiça social para quem perdeu muito mais do que a infância. Eu gostaria de ter estudado mais, até me formado, tudo que eu não consegui. Aí eu fiz, me esforcei muito para os meus filhos se formarem e estão graças a Deus formados também. Amém. Amém.